Olá, meu amigo, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo. Esse é o primeiro vídeo, tá aqui, número um. Pra você que quer trocar ou tirar a carta na Espanha, você vai ter que fazer o exame teórico. Então, é importante você assistir esses vídeos com perguntas que eu tô preparando pra você, porque tem nomes, né, de peças de caminhão, o próprio caminhão que é caminhão, né? Ônibus, é, autobus. Então, tem coisas aqui que não são iguais. Então, vale a pena você assistir nos vídeos e praticando o espanhol e aprendendo o nome das coisas aqui também, tá bom? Eu preparei algumas frases aqui pra você ir treinando aí o seu espanhol. Vamos lá. Uma de las finalidades de luso obligatorio del tacógrafo es evitar una conducción segura, prevenir accidentes, poder sancionar. Você acredita que o cartão tacógrafo, uma das finalidades dele é evitar uma condução segura? É prevenir um acidente? É poder tomar multa, né? Ah, vamos fazer o cartão tacógrafo pra multar o motorista. Embora você pode ser multado, mas não é a finalidade, eu creio. Vamos lá? Se você respondeu que é poder ser sancionado, não. O tacógrafo e o cartão não foram criados com essa finalidade de multar o motorista. Se você respondeu que é evitar uma condução segura, negativo. Pelo contrário. É o objetivo de prevenir accidentes, vale? Então, vamos lá. Uma das finalidades do uso obrigatório do tacógrafo é prevenir accidentes, tá bom? Continuando. Que velocidade máxima podiam alcançar os caminhões provistos de limitador de velocidade? 80, 90, 85? Então, os caminhões que têm limitador de velocidade, né? Que velocidade máxima pode alcançar esses que estão projetados, né? Que têm esse limitador de velocidade? Você acha que... Qual dessas velocidades? Se você respondeu 90 km por hora, você acertou. Porque quando você vê o caminhão passando de 90, ele está na inércia, né? Mas não está trabalhando a força do motor, ele não está usando a limitação. Ele está na inércia, né? Mas aqui tem limitador de 90 km por questão de segurança também, tá bom? É importante você saber disso. Se aparece água em el aceite lubrificante del motor, a que pode ser devido? Então, se aparece água em el aceite, o quê? No óleo. Olha aqui, aprendendo uma palavra em espanhol. No óleo lubrificante do motor. Aceite é óleo, tá bom? Então, a que pode ser devido? Qual pode ser o motivo da mistura de óleo com água no motor? Aquela sistema funciona corretamente. Não, não. Essa mistura... Não, é para o motor funcionar corretamente. O sistema funcionar corretamente. Provavelmente, aquela junta de culata é este rota. A junta de culata é o quê? Ou a junta do cabeçote. Que aí você fala, é culata, é cabeçote. Este rota, que está... Aqui está quebrada. E aí você diz que está queimada, né? Então, aquela junta de culata esteja em perfeito estado. Também isso. Está dizendo que a mistura de óleo e água aqui, ó, é que está junto, está em perfeito estado. Vamos ver. Se você respondeu, é... A que o sistema funcione corretamente? Não, não, não. Essa mistura não é que o sistema está funcionando corretamente. E se você respondeu que aquela junta de culata esteja em perfeito estado, o negativo não está em perfeito estado. Há um problema aí. Vamos ver. A resposta correta é... Provavelmente, aquela junta de culata esteja rota. Então, se aparece água, óleo no motor, o que pode ser o motivo? Significa que a junta do cabeçote está queimada. Então, motorista, antes de sair, né? Você está ali com o caminhão frio. Quando você tira a vareta, não é só para ver a densidade, o nível de óleo do motor. Você pegando na vareta ali, com o dedo, esfregando o dedo, você vai saber a densidade do óleo. Se você não sabe fazer isso, pergunta para o mecânico, né? Como é que é? Como que fica quando há mistura de óleo e água? E aí você vai ter um aprendizado melhor também aí, né? E essa pergunta aqui, ó. Se você nem sabia que isso existe, essa mistura de água e óleo, ela vai cair também nos exames aqui para você, tá bom? Continuando. Um veículo articulado. Um conjunto de veículos. Então, aqui, esse cabeça tratora, né? Que chama aqui, o trator, a tratora vai virar, né? Fazer a articulação ali. Esses dois aqui, articulado, é um conjunto de veículos? Sim, porque tem dois veículos aqui, vale? Sim, a resposta é sim. Vale? Vamos lá, próxima. Um semi-remolque é um veículo desenhado para ser remolcado por veículo de motor? É um automóvel ou é um veículo desenhado para acoplar-se a um automóvel? Vamos lá? Se você respondeu que é um veículo desenhado para remolque por um veículo de motor, não, porque uma caravana, por exemplo, ela vai ali, vai ter um segundo carro, né? Ela tem roda própria, vai ter um engate ali. É diferente, né? Não estamos falando aqui de caravana. Pronto, o importante é isso. É um veículo desenhado para ser remolcado por um veículo de motor, um automóvel? Você respondeu que o semi-remolque é um automóvel? Se você respondeu que é um automóvel, ele não é, porque ele não tem motor aqui, ó. Então, essa de primeira já está errada. Ah, o semi-remolque é um veículo desenhado para acoplar-se a um automóvel. Sim, sim. Então, tem empresa que tem um negocinho aí que só engata aqui para puxar, né? Parece uma empilhadeira. E é um veículo que acopla, né? Um automóvel. Esse aqui é um veículo que acopla o automóvel para tirar da doca ou a cabeça, a tratura mesmo. Então, ele foi feito para acoplar-se, não para ser remolcado, mas para acoplar-se a outro que vai puxá-lo, tá? Então, esse semi-remolque, para você saber, é a carreta mais precisamente, tá bom? Um condutor necessita fazer uma chamada urgente por o móvel. O que deve ser? Buscar um lugar seguro onde detener o veículo para acelerar a chamada? Diminuir a velocidade para poder falar sem perigo? Parar o veículo em qualquer lugar para fazer a chamada? Então, vamos lá? Isso seja motorista, de caminhão, de carro, do que for, tá bom? Ele deve... Você respondeu que ele deve diminuir a velocidade para poder hablar sem perigo? Não! Não é isso que deve ser. Vamos lá? Você respondeu que ele deve detener o veículo em qualquer lugar para fazer a chamada? Não! Isso não é uma atitude segura. E você respondeu, então, que ele deve buscar um lugar seguro donde detener o veículo para a sela de amada, certa resposta, esse é um condutor que trabalha com segurança. Então, parabéns se essa for a sua resposta. Bom, eu espero que você tenha gostado, né? A gente vai lançar vários vídeos aí, vai acompanhando o canal para você ir aprendendo algumas diferenças do caminhão, da legislação, tudo que você possa aprender nesse sentido para chegar aqui, fazer o exame e sair nota 10, tá bom? Então, hasta el próximo vídeo. Adiós!